Desde 2008, o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. A história da América Latina é uma longa história da perda, da usurpação, do roubo dos recursos naturais. E a consciência da necessidade de preservar esses recursos, de defender esses recursos, não é tão acelerada como o processo do roubo que continua. Os ladrões são mais rápidos do que a gente, são mais velozes que nós. Um exemplo, o mais revelador de todos, eu acho o mais indiscutível de todos, a propósito desse divórcio entre os direitos da natureza e os direitos humanos, e o que acontece com os agrotóxicos, que estão sendo permitidos, esses venenos contra a natureza, estão sendo permitidos em países que têm governos progressistas, em nome da produtividade. Ou seja, em nome de um critério economicista de o que é o progresso humano. Mas o que acontece com a terra? O que acontece com a gente? A terra e a gente são muito mais importantes que os numerinhos da produtividade. Então, se dá essa contradição que governos que têm uma política progressista, aceitam os agrotóxicos como se fossem uma necessidade inevitável, sem perceber que tem aí uma certa traição aos princípios que estão esses mesmos governos predicando, que são princípios muito ligados à saúde humana e à saúde da natureza. São vários princípios ativos banidos na maior parte do mundo, que circulam impunemente no Brasil, porque o lobby dos agrotóxicos, que é poderoso, que movimenta recursos vultosos, o Brasil é o campeão mundial de agrotóxicos, nenhum outro país pulveriza na lavoura tanto agrotóxico quanto o nosso, esse setor movimentou no ano passado mais de 7 bilhões de dólares em venda de produtos, questionam na justiça com sucessivas petições, com embargos, propilando processos. Então, a reavaliação toxicológica da Anvisa fica amarrada às injunções do judiciário. O que está em jogo agora? Está para ser decidida nos próximos dias a forma como o Brasil se posiciona em relação ao princípio ativo chamado metamidofos. Esse ano questionou uma resolução da Anvisa proibindo a venda e o uso de metamidofos no Brasil. O que é esse palavrão? É o princípio ativo de um agrotóxico usado nas lavouras de soja, de batata, de feijão, tomate, trigo e algodão. Então, quais são os problemas causados pelo metamidofos, entre outros, atinze sistema nervoso central, dano de memória, lapsos de memória em crianças, perda de movimentos, prejuízo ao movimento das crianças principalmente, reduz imunidade no organismo, causa desregulação hormonal, sistema reprodutor pode ser comprometido, pode haver complicações no embrião das gestantes. Ou seja, é um veneno que foi proibido em países como Estados Unidos e China, que, veja, são bem diferentes na forma como vetam circulação de produtos. Países da Europa, comunidade europeia toda, e países da África, mais uma vez. São países bem distintos, ou blocos de países bem distintos, na forma como vetam circulação de produtos. O Brasil tolera. A chamada Revolução Verde, pós Segunda Guerra Mundial, prometia comida farta e sadia na mesa dos habitantes de todo o planeta. A pretexto de modernização nos campos, a Revolução Verde impôs o monocultivo em áreas extensas, expulsando o camponês e sua família da terra que cultivava, trocando homens por máquinas. O uso de sementes geneticamente modificadas, os conhecidos transgênicos, generalizou-se a pretexto de multiplicar a produção. O uso dos agroquímicos, ou agrotóxicos, foi intensificado a partir da década de 60, com o uso de adubos químicos e venenos. A química promete saúde, mas oferece riscos aos que consomem alimentos geneticamente transformados e aos trabalhadores que manipulam os agrotóxicos. Hoje o Brasil possui e opera mais de 400 tipos de agrotóxicos registrados, inseticidas, fungicidas e herbicidas. A tecnologia utilizada na Revolução Verde é proveniente da indústria da guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, a IG Farben, a empresa alemã que fabricou o gás Zyklon B, deteve o monopólio da produção química da Alemanha nazista. Entre os seus principais proprietários estavam a Basf e a Bayer. Os Estados Unidos utilizaram no Vietnã de 1961 até 1971 o herbicida conhecido como agente laranja. Segundo a Monsanto, uma das empresas produtoras, foi para salvar as vidas dos soldados americanos e aliados, desfolhando a densa vegetação das selvas vietnamitas e, portanto, reduzindo as possibilidades de uma emboscada. Além da Monsanto, a Dow Chemical também participou da Rede da Morte. Com o fim da guerra, inúmeras ações foram movidas contra a Monsanto, a Dow e outros fabricantes de produtos químicos. Nos tribunais, chegaram a um acordo que gerou uma indenização de 180 milhões de dólares aos que combateram no Vietnã. A Justiça da Coreia do Sul ordenou que a Monsanto e a Dow pagassem 62 milhões para 6.800 veteranos de guerra coreanos. O povo e o governo vietnamita não receberam indenização nenhuma, nem das empresas, nem do governo americano. A Monsanto acredita que as consequências resultantes da guerra do Vietnã, incluindo o uso do agente laranja, devem ser resolvidas pelos governos envolvidos. Essas crianças são vítimas tardias dos efeitos do agente laranja. A Monsanto não diz uma palavra e repassa a conta para o governo norte-americano que entrega a fatura a Deus. O que a Revolução Verde fez foi destruir, apagar, esquecer toda a herança, todo o acúmulo de conhecimento da agricultura tradicional ao longo dos seus 10 mil anos e criou-se um negócio totalmente novo. A gente aqui roçava o mato, usava semente crioulo e plantava e produzia muito bem. Por volta de 80, 81, 82, as empresas começaram a deixar semente, só que daí isso começou a ter uma produção enorme, comparando com os produtos crioulo, porque a gente produzia em média 50, 60 sacos por hectare, o caso de um milho, aí a gente começou a produzir 100, 100 e poucos, com pouco investimento. A primeira coisa que aconteceu de ruim foi que a gente perdeu o controle da semente. Em 10 anos a gente já não tinha mais semente crioulo, de nada, inclusive das hortaliças. E hoje a maioria é transgênico, que se tu não comprar o pacote completo, que vai um monte de produto químico, ele não produz. Tu tem que fazer todo o processo químico para ter produção. E essa novidade, depois de 50 anos existindo, está mostrando que ela não dá certo. O que ela está produzindo? Ela está produzindo perda da fertilidade do solo, perda dos mananciais, perda da biodiversidade, contaminação do solo, das águas e das pessoas, contaminação do ar, mudanças climáticas. O que mais nós vamos esperar acontecer para a gente perceber que esse modelo novo não é um modelo bom? No último ano, os alimentos que foram os mais contaminados foram pimentão, pepino, tomate, morango, abacaxi, uva. São esses alimentos que causam a maior preocupação, porque eles são consumidos in natura. A forma de produção deles, muitas vezes, eles são colhidos com um pequeno intervalo de segurança, ou sem nenhum intervalo entre a aplicação do agrotóxico e a colheita. Então, isso acaba gerando uma alta quantidade de produtos em desconformidade, ou com agrotóxicos acima dos limites permitidos pela regulamentação, ou até mesmo com o uso de agrotóxicos proibidos, que acabam sendo produtos que muitas vezes estavam destinados a uma produção de soja, ou uma produção de milho, ou ao algodão, e que acabam sendo desviados e utilizados nas culturas menores, ou nas culturas de consumo alimentar mais intenso. Segundo a Anvisa, no ano de 2009, das 3.130 amostras de alimentos coletados em 26 estados, 29% apresentaram resultados insatisfatórios. Estavam acima do limite de agrotóxico tolerado nas seguintes proporções. Beterraba, 32%, tomate, 33%, alface, 38%, mamão, 39%, abacaxi, 44%, couve, 44%, morango, 51%, pepino, 55%, uva, 56%, e pimentão, 80%. Eu fiz um plantio de milho, e daí tinha que imunizar a semente porque era uma plantia tardia, e se a gente não colocar um pouco de defensivo, o milho não vem porque a lagarta do cartucho ataca. E aí plantando esse milho, no final da planta eu levantei a tampa da plantadeira e inaleia aquele cheiro, aquele bafo que veio lá de dentro. E me deu uma ânsia que eu achei que ia morrer. Daí imediatamente a gente foi para o médico procurar recurso, e o médico atestou que era veneno. A causa era uma intoxicação com veneno, por inalação. Imagina se a gente está inalando isso e está fazendo mal, e essas pessoas que vão consumir isso depois. A batata estava bem grande, bonito, assim. Eu perguntei ao agricultor, esta batata está boa? Ele me olhou e disse, não sei, eu não comi. Então eu disse, vocês não comem batata? Credo, ele disse, eu não. Então para que serve? Para vender. E a batata é um dos alimentos que mais veneno recebe.